Muito bem, então agora chegou a hora da gente falar o que um RA precisa ter, tá? Então o RA, ele precisa ter, antes de mais nada, lastro. O que é lastro, Pisani? O lastro, ele é o seguinte, é uma correlação entre o teu requisito arquitetoral e alguma área, algum desejo, alguma dor, alguma coisa de alguma área que tenha deliberado, originado aquele requisito arquitetoral. Então vamos supor que eu tenho um requisito arquitetoral que é compatibilidade, compliance com a LGPD. Cara, de onde você tirou isso? Foi na cabeça? Do nada você falou, não, tem que ser compliance com a LGPD porque todo mundo é. Pô, peraí, mas isso é um sistema interno que roda somente numa intranet, um sistema de RH, de repente, da empresa? Precisa ser compliance com a LGPD? Então talvez não precise, ou talvez precise muito. Então você precisa ter entendido o porquê que tem que ser compliance antes. Então tem que ter um lastro, alguém tem que ter falado pra você que precisava ter aquele requisito. Ah, ele precisa ser altamente disponível. Pô, peraí, por quê? Quem pediu alta disponibilidade? Qual que foi a área? Qual que é a preocupação dessa área? Se cair, eu tenho um impacto de branding? Eu tenho impacto financeiro? Não entra receita? O que acontece se cair a aplicação? Por que tem que ser altamente disponível? Então quando você tiver essa resposta, você vai ter lá um requisito arquitetoral altamente disponível. E por aí vai, todos os requisitos arquiteturais precisam ter um lastro. O próximo ponto é que ele precisa impactar de forma direta ou indireta em escolhas de componentes arquiteturais. O que é um componente arquitetural? Um componente de log, um barramento de serviços, uma ferramenta de cache, uma ferramenta de monitoramento, o próprio banco de dados que você vai utilizar de repente. Então todo e qualquer requisito que impacte na escolha de qualquer um desses componentes é também um RA. Outra coisa é se ele impactar de forma direta ou indireta na escolha de um modelo arquitetural. Ou seja, se vai ser monolítico, se vai ser arquitetura distribuída, se vai ser uma arquitetura microcomponentizada. Então a primeira grande escolha, que é o modelo arquitetural, vem também dos RAs. Então o RA, se você tiver um requisito que impacte nessa escolha, é um RA. Requisitos que impactam também na abordagem arquitetural, na escolha da abordagem arquitetural, também são requisitos de arquitetura. Ou seja, se eu vou usar arquitetura hexagonal, se eu vou trabalhar com DBD, se eu vou trabalhar com uma arquitetura de repente orientada a eventos. Então tudo isso são RAs que deveriam direcionar. Eu vou usar isso, eu vou usar essa abordagem por causa deste RA. E por fim, a gente tem a questão dos padrões arquiteturais e os padrões de projetos. Os padrões do Goff, por exemplo, Team of Responsibility, Facades, Singleton e etc. Ou padrões de microserviços, os do Chris Richard, Service Registry e por aí vai. Então se precisa ter esses padrões, eles também, se precisa ter um desses padrões, o impacto de escolher ou não um padrão desses, isso também tem a ver diretamente com RAs. São os RAs que direcionam o uso de padrões, tanto de arquitetura quanto de projetos. E como último ponto, a gente tem a questão das tecnologias. Se eu preciso trabalhar com uma tecnologia A ou B porque eu tenho de repente uma parceria, ou porque aquela tecnologia é mais aderente, ela é mais aderente a quê? Ela tem que ser mais aderente a um requisito de arquitetura. É um requisito que deu origem àquela escolha. Não é a escolha que gera requisitos. E aí como último fator de todos, tem a questão de ser ponderável. Isso mesmo, você precisa conseguir ponderar os seus RAs. E eu gosto de ponderar de 0 a 5. Onde 0 é baixo e 5 é alto. Então quanto mais alto a nota que eu dou aqui na ponderação do meu RA, mais relevante ele é. Então eu olho nessa sequência. Eu vou olhar primeiro o 5, depois o 4, 3, 2, 1. Então isso ajuda você a tomar decisões. Porque talvez os seus requisitos arquiteturais tenham conflitos. Em algum momento ali eu preciso de mais segurança. Em outras situações eu preciso de um tempo de resposta menor. E é incompatível segurança e tempo de resposta. Qual dos dois eu priorizo? Tem que ter os dois? Então eu estou priorizando segurança. Então, assim, precisa ser ponderável. Seus RAs têm que ter um peso para você conseguir decidir entre um e o outro por qual você vai. E aí se alguém der uma carteirada e falar, não, tem que ser desse jeito, você já chega e fala, bom, beleza, mas vai impactar em um outro que era peso 5. Tudo bem? A gente tem que alinhar lá com o stakeholder, tomador de decisão. Já não é mais comigo. Eu fiz o meu trabalho aqui, eu ponderei, eu estou te mostrando os prós e os contras. Então ponderar é fundamental, é importantíssimo para que você tenha um trabalho de RAs bem feito. Bacana, Arca, então para a gente fechar, o grande ponto aqui é que o nome do seu RA deve ser uma coisa bem curtinha, bem sintetizada. Por exemplo, como a gente já falou, compliance com LGPD, altamente disponível. O uso de, de repente, um componente, tipo o uso de Cloudflare, um requisito de segurança. Então são pontos ali que vão impactar diretamente na tua arquitetura, nas suas definições, no seu desenho ou nas tecnologias que você vai utilizar. É importante que seja curtinho para ficar fácil e sintetizado, bater o olho e já entender o que é aquele RA. Eu gosto também de colocar um nome para esse RA, eu coloco ali tipo RA001, RA002. Eu gosto de colocar assim que alguns vão ser tão batidos aí no seu dia a dia que você de cara vai lembrar, infere o RA001, você já sabe que é que precisa ter, de repente, um componente de arquitetura, ou que tem que usar aquela parceria, ou que não pode usar uma parceria. Eu posso ter um RA ali que fala, pô, não pode ser de jeito nenhum Cloud e Google. Não pode, né, então eu tenho uma parceria muito forte com a Microsoft, não pode ser Google de jeito nenhum, ou então eu enxergo a Google como meu concorrente direto ou indireto, então não pode ser Google. Estou fazendo um projeto para o Facebook. E aí, o que vai acontecer? Tudo que for Google não pode entrar, não pode, não pode parceria com Google, não pode nada. Então você tem um RA que fala ali que não pode usar produtos Google, é um RA restritivo, tudo bem? Bacana é que esse conteúdo fez sentido para você? Então não esquece de deixar um like para ajudar a gente a propagar esse conteúdo para mais e mais pessoas e entender que ele faz sentido para você. E lembrando, ele é parte de um conteúdo maior. Se você quiser assistir ele na íntegra, corre lá para o nosso canal do YouTube. Beleza? Então, até a próxima!